A volta de um artilheiro, a chegada de um técnico consagrado, um título, quem ouve só isso pode imaginar que o ano do esporte foi tranquilinho. E nada, teve emoção até o fim e permanência na Série A garantida só na última rodada, é o que a gente vai relembrar hoje no Globo Esporte. Série A garantida no ano que vem, o empréstimo do volante Patrick terminou e o Leão está avaliando uma forma de mantê-lo no elenco, se negocia um reempréstimo ou se investe para comprar os direitos econômicos do jogador. Patrick está vinculado ao Monte Azul de São Paulo. O Globo Esporte Pernambuco está de volta com a última retrospectiva dos pernambucanos em 2017. Essa teve emoção, drama, sofrimento mesmo na torcida e um final feliz. Hoje é a vez de mostrar como foi o ano do esporte. Para falar de um ano com tanta expectativa, os rubro-negros até precisam tomar um arzinho antes. Vou até dar uma respirada porque esse ano foi... 5 de janeiro foi a primeira data importante para o Leão. Posse do novo presidente, Arnaldo Barros. Quando o Arnaldo ganhou, parabéns, vamos botar a mão na massa e vamos trabalhar. O trabalho começou forte, em conjunto entre a diretoria e a torcida, que criou a campanha Volta André nas redes sociais. Tudo graças a uma postagem do atacante no fim de 2016, usando a hashtag Saudade Recife. A galera começou aí no Instagram dele, em todas as redes sociais, pedir para ele voltar, hashtag Volta André, eu fiz parte também. Pedido atendido. Depois de um mês de negociação, o camisa 90 voltou ao Leão e foi recebido por uma multidão de rubro-negros no aeroporto. Mas o artilheiro do esporte, em 2015, voltou meio descalibrado. O André chegou, aí teve aquela pompa toda, aí no início não foi complicado, né, porque ele perdeu alguns pênaltis aqui, a torcida ficou pegando o pé, mas a gente sabia que tem qualidade, né. Enquanto um ídolo rubro-negro tentava encontrar a boa fase, outro vivia a melhor dele no Leão. Em março, Diego Souza foi convocado por Tite para as eliminatórias e colocou fim a um intervalo de 16 anos sem jogador do esporte na seleção. Era o que a gente não esperava. Também inesperada foi a demissão de Daniel Paulista. Mesmo com um aproveitamento de 70%, o treinador foi demitido após um empate com as reservas do Santa Cruz na ilha. Quando ele foi demitido, eu não achei o que era certa, sabe, porque ele tinha que dar continuidade ao trabalho dele. Um substituto que não agradou muito a torcida. Meio Franco não deu certo em nenhum momento. Vai trazer uma pessoa que estava totalmente fora do mercado. A essa altura, o esporte estava disputando cinco competições diferentes ao mesmo tempo. Muito graças a magrão, que foi garantindo o Leão nos mata-matas. Enquanto isso, a fase de mata-mata do Nordestão deixou os ânimos rubro-negros agitados. Depois de perder o jogo de ida nas quartas de final contra o Campinense, Richelli não segurou a sinceridade. É realidade? Um jogo de bosta. Fizemos um jogo de bosta. Essa é a realidade. Mas a fala de Richelli surtiu efeito e o Leão devolveu o placar do jogo de ida. Nos pênaltis, magrão ajudou em mais uma classificação. Na semifinal da Copa do Nordeste, um encontro marcado com o Santa Cruz. O que já não teria um clima tranquilo, depois da derrota em casa, ficou pior graças a essa imagem. O jogo de volta no Arruda ganhou ares diferentes. A vontade do jogador do esporte estava diferente. A motivação estava diferente. Num jogo cheio de polêmicas, o Leão venceu o Santa por 2 a 0 e avançou a final da Copa do Nordeste. Nesse meio tempo, o esporte tinha se dado bem contra outro rival e em outra semifinal, o Náutico, no Pernambucano. Com uma virada emocionante, com dois gols de Juninho em três minutos na ilha e um empate na arena, o rubro-negro se classificou para a final inédita contra o Salgueiro. Mas calma aí que a final do Pernambucano pode esperar. Porque antes disso teve a decisão do Nordestão, que não acabou bem para o Leão. Doeu um pouco. Foi um jogo para esquecer. Porque se não fosse pela incompetência do Bahia e por Magrão também, a gente tinha tomado uma goleada histórica naquele jogo. O vice-campeonato do Nordestão custou o emprego de Ney Franco, que foi demitido logo após a partida. Três dias antes, o esporte havia estreado na Série A, sofrendo uma goleada para a Ponte Preta. Enquanto isso, a final do Campeonato Pernambucano dava o que falar. 42 dias separaram o jogo de ida, disputado em 7 de maio, e o jogo de volta, disputado no dia 29 de junho. Essa demora prejudicou o Salgueiro. Acabou prejudicando o Salgueiro lá e não ficou tão interessante. Putar um jogo com 42 dias de diferença de um para o outro, não existe isso. Ainda teve um fator que chamou mais atenção que o título do Leão, a estreia do árbitro de vídeo. No jogo da ilha, foi marcado um pênalti para o Salgueiro usando o recurso. No jogo da volta, um gol do Salgueiro foi anulado depois de o árbitro conferir no vídeo. Eu acho muito importante para o futebol ter um árbitro de vídeo, só que ter mais rapidez, ter mais fluência. O esporte foi campeão pernambucano com seu terceiro técnico da temporada. Após a queda de Ney Franco, foi a vez de o Profechor Wanderlei Luxemburgo assumir o comando rubro-negro. Eu pensava assim, ou é 8 ou 80. Ou ele vai ser um trabalho muito bom, ou ele vai ser muito ruim. Depois de estrear na eliminação da Copa do Brasil contra o Botafogo, o início de Luxemburgo no Leão foi muito bom. Teve o milésimo gol do esporte na história da Série A contra o Atlético Mineiro. A primeira vitória contra o Santos na Vila Belmiro. E o Leão chegou a ser quinto colocado. Quando parecia estar tudo indo bem para o esporte, surgiu o interesse do Palmeiras em contratar Diego Souza. A gente ficou bem aflito, não queria que acontecesse. A aflição da torcida rubro-negra só fez aumentar. O esporte jogou contra o Coritiba e o Diego Souza ia fazer o sétimo jogo do campeonato. Ele teve que ir para o Rio de Janeiro resolver problemas familiares. Só que ninguém deu entrevista, deu declaração. Surgiu um monte de boato na internet, ninguém sabia a verdade. Só que aí o meia rubro-negro apareceu e quis esclarecer tudo. Queria começar dizendo que nem tudo é o que parece ser. Na semana seguinte, quem era o adversário do esporte? Justamente o Palmeiras, que quase levou o Diego Souza. E a torcida chegou junto para cravar o maior público da Arena de Pernambuco em jogos de clubes. 42 mil e 25 torcedores. A gente imaginava que realmente ia engrenar no campeonato. Mas acabou que a gente perdeu. A frustração pela derrota para o Palmeiras só não foi maior do que a que veio em seguida. Depois de voltar a vencer o Bahia em Salvador, após 28 anos, o Leão engatou uma sequência de nove jogos sem vitórias. No meio do caminho, uma goleada que mexeu com os ânimos de Luxemburgo. Os jogadores que tiveram uma atuação pífia hoje, não vão ter oportunidade de passar com o esporte na zona de rebaixamento, que eu não vou permitir. Praticamente, estava com a rodela ali. A demissão de Luxemburgo veio pouco mais de um mês depois, após a derrota em casa para o Júnior Barranquilha no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A diretoria tem que demitir ele bem antes daquilo ali. Com a eliminação na Sul-Americana confirmada no jogo da volta e a demissão de Luxemburgo, a história de 2016 se repetiu. Há oito jogos do fim do Brasileirão e com o esporte brigando para não cair, foi a vez de Daniel Paulista reassumir o comando do clube e tentar evitar a queda pelo segundo ano seguido. Todo torcedor pensou, né? Nossa, ele livrou a gente ano passado, esse ano vai livrar a gente novamente. Só que a gente continuou sem vencer, jogando mal. Foi difícil para os rubro-negros continuarem acreditando na permanência. Depois de tomar a virada em casa para o Coritiba com Diego Souza perdendo dois fênaltis. E de até Magrão falhar feio contra o Botafogo. Então, eu acho que muitos torcedores meio que largaram. Após a derrota em casa para o Botafogo, o Leão entrou na zona de rebaixamento. E depois de perder para o Lanterna Atlético Goianiense e de ser goleado pelo Palmeiras, restavam três jogos para o fim do campeonato. E o esporte precisava fazer nas três partidas o que só tinha feito uma vez no segundo turno. Vencer. Eu joguei a toalha aos poucos. Claro que sempre tentando acreditar num milagre que poderia acontecer. E esse milagre começou a acontecer pelos pés de um herói improvável, Marquinhos, que não vinha sendo utilizado, fez o gol da vitória contra o Bahia. O jogo da nossa permanência era o jogo do Fluminense. Porque eu sabia que se a gente vencesse o Fluminense, a gente não ia desperdiçar a partida contra o Corinthians em casa, não. E assim foi. Com dois gols de André, o Leão bateu o Fluminense no Rio de Janeiro. Mas ainda faltava o último desafio do ano, contra o Corinthians, que já era o campeão brasileiro. Para isso, o esporte ia precisar de reforço. A torcida atendeu mais de 29 mil rubro-negros na Ilha do Retiro. Enquanto os adversários diretos do Leão perderam, quem garantiu a permanência rubro-negra foi André. O sentimento foi de alívio. Nunca mais vou me esquecer, aquele gol foi muito importante para o esporte esse ano. Foi uma emoção muito grande, quando o André fez o gol e eu disse assim, agora acabou. A gente vai segurar esse resultado e a gente vai ficar na Série A. Depois de um ano com tantos altos e baixos, os rubro-negros já sabem o que querem de 2018. A gente tem que chegar, atropelar, ganhar o Pernambucano e depois pensar em Copa do Brasil, pensar num campeonato brasileiro, fazer um planejamento adequado para que não se repita nem 2017 nem 2016. Eu espero que em 2018 a gente chegue na Libertadores da América. O que eu espero é que seja um ano sem essa agonia, essa aflição, essa disparidade de momentos bons e ruins. Lembrando que mesmo com todo esse drama, o esporte vai conseguir emplacar o terceiro auxílio do Brasileirão, o André, que marcou 16 gols com a camisa do Leão. Olha só, parabéns ao esporte, conseguiu se livrar, hein? Bem, a gente vai ficando...